Eu já lavei o meu carro, regolei o som Já está tudo preparado, vem com o regueiro Menina, fica à vontade, vem e faça a festa Vem ficar mais tarde, me mato nessa Vá, tu me diga mais tarde, balada Quero convidar você na madrugada, tá? E o lá, e hoje em paz, o lá Vá, tu me diga mais tarde, balada Quero convidar você na madrugada, tá? Olá! Até o sol raiar É o lojinha com você O lojinha com você Se você me olhar Vou querer te empencar E depois te namorar O que são que hoje vai rolar Vá, tu me diga mais tarde, balada Quero convidar você na madrugada, tá? Olá! Até o sol raiar Caso vinha mais tarde, balada Quero convidar você na madrugada, tá? Olá! E até o sol raiar Tchau, 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 tchau